Olá, meus irmãos! É com muita alegria que retornamos para mais um Evangelho, para mais esta reunião em torno da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre, do nosso irmão, do nosso divino amigo, aquele meigo Rabi, que só com seu olhar e com seu sorriso nos encanta, nos magnetiza com seu amor incondicional a todos nós. Que possamos então, meus irmãos, em mais esta noite, trazer para perto de nós os recipientes com a água, para que elas possam ser magnetizadas, derramadas por esses irmãos que aqui já se fazem presente, derramadas de luz, das energias bem-fazejas, para recompor essas vidas que giram em torno do nosso espírito, essas células do nosso corpo físico, do nosso perespírito. Bem, para já sintonizarmos com o alto, vamos ler uma página do livro do nosso irmão Carlos Torres de Pastorino, que sempre nos traz bons puxões de orelha, boas reflexões. Vamos ver. 45. Se alguém não o compreende, perdoa e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreende, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Lei do progresso. Sempre avante, que é aquela coisa muito importante. Um amigo fala sempre com a gente. E é isso. Coisas que nós podemos controlar, outras não. O que as pessoas acham de nós, daquilo que pensamos, e se nós não temos poder sobre essas questões. Temos poder sobre aquilo que nós sentimos, como nós reagimos, como nós pensamos, como nós falamos, como nós fazemos. Então, que possamos sempre trazer a consciência se o que estão projetando para nós tem sentido, mas se não tiver, deixe passar, deixe fluir e siga adiante. Com seu coração ao alto. Vamos, então, fechar os nossos olhos, agradecer por mais esta noite, por mais este dia. Quantas coisas passamos para estar até aqui. Agradecemos, ó Pai, tantas oportunidades. Que possamos, Senhor, aproveitá-las todas da melhor forma. Enriquecendo as nossas vidas, a daqueles que conosco estão. Que possamos aprender as lições, levarmos adiante pela eternidade. Obrigada a todos estes que nos amparam, que estão sempre conosco, nos impulsionando à frente, tirando de nós essa vontade de ficar parada na nossa tristeza, na nossa melancolia. Que possamos lembrar do Cristo, que sempre estava a amparar, sem mesmo ter onde ficar uma pedra para deitar a sua cabeça, mas que nunca desistiu de ser um instrumento vivo, encarnado entre nós, do nosso Pai. Obrigada, Mestre Jesus, pela sua dedicação e misericórdia com todos nós. Ilumina a nossa noite, traga para nós o melhor entendimento desses ensinamentos trazidos por Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, que assim seja. Vamos, então, abrir uma página do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos tentar aqui de uma forma aleatória, ver o que a noite traz para nós. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É, tantas vezes nós falamos, né? Às vezes nós perdemos amigos, entes queridos, né? E, ou então, às vezes aqueles irmãos que é o nosso ver, né? Estão num caminho contrários às leis divinas, aquilo que nós aprendemos, ó, esse amor incondicional, azelar pelo bem de todos e de tudo. E a gente fala, né? Às vezes passam por alguns perrengues, mesmo assim, permanecem encarnadas, e a gente sempre solta aquela coisa, né? chata, ah, se fosse, né, um homem bom, teria morrido, né? Quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos a hora de quem deve ir e de quem deve ficar? Nós ainda lembramos, temos como o desencarne, um momento de penúria para o Espírito, né? Sofrimento para aqueles que ficam, fica sempre a saudade desses laços afetivos, mas lembremos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E quando saímos desta vida, aqui encarnados, neste órbio, em qualquer outro, que a nossa frequência permitir, que as nossas vibrações permitirem, que saiamos desse escafandro, dessa prisão, que é esse corpo físico, com a consciência tranquila. Não só por não fazermos mais o mal, talvez, muitas vezes ainda fazemos aquilo que não desejamos, mas que possamos fazer todo o bem que nos for possível. Bezerra de Menezes, né, nos contam, os amigos espirituais, através da literatura, nos contam que a sua dor na consciência foi o bem que ele deixou de fazer em diversas oportunidades. Então, Bezerra de Menezes fala aí, né, trouxe essa preocupação que dirá a nós, né, meus irmãos, que dirá a nós. Então, vamos ler um pedacinho desse trecho que fala o seguinte. Se um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes foste este, enunciais uma enormidade, porquanto aquilo que parte conclui a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à greba terrestre? Exatamente, né? Nós vemos essa questão de estarmos aqui como uma coisa boa, mas para o espírito imortal, onde a verdadeira vida é espiritual, isso aqui é realmente uma prisão. E se Deus, né, chegou, se chegou a nossa hora de partir para o plano espiritual, que assim seja, que seja feita a vossa vontade, que tenhamos feito o melhor de nós a todos os momentos. Às vezes vocês vão ouvir aí os gritos, é o pavão aqui em casa, não se apavorem. Então, ele continua, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e à medida que vos elevardes diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Quem nos traz essa reflexão é Fenelon em 1861. Então, a todo momento que possamos deixar o nosso orgulho, a nossa prepotência de lado e acreditar que tudo o que nos acontece é o melhor para nós. Mesmo que nesse momento nós não consigamos enxergar dessa forma, mas que confiemos nesse Pai de infinito amor e misericórdia que derrama sobre todos nós as suas bênçãos, que está em cada um de nós, em tudo e em todos. Esse amor impondicional. Possamos, então, realmente acreditar nesses seres imortais que somos. Espíritos passando pela experiência física desse plano mais denso, desse plano encarnado. e não homens encarnados, homens no sentido geral, homens ou mulheres encarnados que, às vezes, passam por experiências espirituais durante o desdobramento do sono ou após a nossa morte, o nosso desencarno. Então, é isso, meus irmãos. Essa foi a reflexão da noite de hoje. Que não possamos duvidar dos desígnios de Deus. E todo aquele que nos deixa cumpriu a sua missão por hora para essa jornada. E nós que ficamos aqui talvez ainda nem tenhamos começado essa nossa jornada, esse nosso compromisso que assumimos antes de reencarnarmos. Então, que possamos a todo dia, a todo momento, pedir forças a essa espiritualidade amiga que nos envolve, a esse nosso meigo rabi, esse mestre que esteve aqui trazendo o evangelho do nosso pai, vivenciando, exemplificando, vivendo as leis, os desejos do nosso pai. Que o Senhor seja sempre o nosso caminho, a verdade e a vida, mestre. Que o pai que está dentro de cada um de nós possa se expressar através de nós. Que possamos ser o seu corpo, que possamos ser as suas mãos, a sua mente, as suas palavras. o seu carinho, o seu amor, o seu abraço. Obrigada por toda essa compreensão. Obrigada, pai. Obrigada, irmãos. Derrame sobre essas águas, esses efluvios direcionados pela força do pensamento divino para que, ao tomarmos, possamos nos brindar com essas energias do alto. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a ti, meu pai. Graças a ti. Fiquem na paz, meus irmãos. Uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.